Aqui é o André do Switch Brasil e as polêmicas de Remaster continuam, porque tá todo mundo falando mal do GTA Trilogy Remaster Que não faz o menor sentido, Samadhi Trilogy, quer dizer, é uma trilogia porque são três jogos, mas os três jogos são tão conectados E não fazem nem parte de uma coletânea, porque é o 3, o Vice City e o San Andreas, não é o 3, o 4, o 5, mas tudo bem Tá certo, tá certo, mas pra mim tá errado, é isso que importa, e eu que importo no meu canal sou eu que importa Então pra mim tá certo, então tá errado, mas tá certo pra mim, mas tá errado pro mundo, então beleza, vamos lá Ah, trilogia, GTA, Remaster, todo mundo xingando, porque tá todo mundo falando que parece que foi a Nintendo que fez Olha, foi feito pro Switch, né, então tá aí, tá explicado, realmente foi isso que aconteceu, a Nintendo tá fazendo trilogia do GTA, valeu Não, vamos falar de Remaster primeiro, tá, a galera tá pistola com preço, três jogos, 300 reais Ah, Bico, você não conhece a Nintendo, a Nintendo tá fazendo isso há muito tempo A Rockstar olhou assim, pô, a gente vai lançar esses jogos do Nintendo Switch, como é que a Nintendo coloca o preço deles? Caralho, os caras lançam os jogos tudo a 300 reais, mano do céu, vamos tentar isso aí, vai que cola E descobriu que cola muito! É isso, é isso que aconteceu Eu sei, muita gente vai reclamar o seguinte, nossa, não é justo vender uma coletânea a um preço, sei lá A um preço absurdo de 300 reais, porque é só um relançamento de jogos antigos Ok, mas você ainda tem que fazer esses três jogos de novo, certo? Tipo, ok, eu entendo, boa parte do jogo tá pronta, porque, né, você já sabe o cenário, você já fez a história, tá tudo pronto Você só precisa dar aquele Upscale gráfico bacana, mas ainda assim precisa trabalhar esse Upscale gráfico É claro que tem um custo pra se fazer isso, tá? E eu falo a mesma coisa que eu falei no problema do Mario Quando são três jogos distintos, é muito mais difícil você trabalhar esse Upscale gráfico Do que quando você tem três jogos em sequência Vamos pegar o Crash Trilogy, tá? Que é o Crash 1, 2 e 3 E, obviamente, o 4, que não é o 4, é o Team Racer Ele foi lançado em separado, custando o mesmo preço que a Trilogia 1, 2 e 3 juntos, tá? Por que que isso ocorre? Porque o Crash 1, 2 e 3, por terem saído no mesmo console e terem vários elementos repetidos Quando você faz essa remasterização, obviamente, você pode utilizar muitos desses elementos que estão presentes em todos esses jogos É o Crash, propriamente dito, é caixa, é a caixa que pula, é a caixa de ferro, é a caixa de metal, é a bola que roda, é a bola que gira Você tem o pesseguinho, todas essas coisas aí vão se repetindo nos três jogos Então, quando você faz um remaster de um objeto, você automaticamente está fazendo de vários objetos presentes naquele universo, tá? Porque são três jogos que têm muitos elementos iguais, idênticos, que são parte dos três universos A mesma coisa acontece com o Spyro Trilogy, certo? No caso do GTA, você tem três jogos completamente distintos de épocas diferentes Que é o 3, o Vice City e o San Andreas Todos esses três jogos têm elementos completamente diferentes Desde os carros são diferentes, o estilo de cenário é diferente, o estilo da rua é diferente Onde acontece o jogo é diferente, o tamanho do mapa, o estilo de sinal, a iluminação Tudo isso são coisas diferentes nesses três jogos Então, obviamente, quando você fazer um remaster, e nem é um remaster, é só um upscale gráfico mais ou menos Quase que eu falei EA, né? Mas parece mesmo que a Rockstar está fazendo É isso, né? É muito mais elementos que a Rockstar tem que trabalhar Do que, obviamente, um Crash Trilogy, que são vários jogos praticamente idênticos, né? Em termos de elementos, tá? Então, é claro que pra você trabalhar todos esses itens individualmente em jogos grandes Como são os GTA Você vai ter que gastar muito mais dinheiro Vai ter muito mais trabalho E faz sentido que seja um jogo mais caro Porque o custo seu vai ser maior Porque é muito mais coisa pra você fazer Assim como eu falei que Antes de a gente saber que a trilogia do Mario 64 foi só um emulador Mas tudo bem, eu adoro o 64, então não tem problema Antes de a gente saber que fosse ter muita pouca evolução gráfica Com exceção do Galaxy, que teve muita coisa Eu falei a mesma coisa Os elementos dos três jogos Do Mario 64 Do Mario Sunshine E do Mario Galaxy São completamente diferentes Então você não tem como comparar um remaster, por exemplo, desses três jogos Com o remaster do Spyro ou do Crash Porque, mais uma vez, o Crash e o Spyro E outros jogos receberam remaster de trilogias que vieram no mesmo console Toda essa parte de remasterização Os elementos são idênticos durante os três jogos Então é muito mais fácil você criar isso E agora a gente vai pelo problema da Rockstar Mais uma vez Por mais que sejam três jogos antigos São três jogos diferentes Com cenários diferentes Com temáticas diferentes Acontecendo em épocas diferentes E aí o seu custo de melhorar graficamente esses jogos vai ser muito maior Seria muito mais fácil pegar, por exemplo, o GTA 1 e 2 Que são totalmente top-down E o Chinatown Wars do DS Que também é top-down Que tem vários elementos parecidos E que saíram em épocas relativamente parecidas Épocas semelhantes E fazer essa trilogia Porque tem muito mais elementos em comum nesses três jogos Do que tem no GTA Vice City San Andreas E no GTA 3 O que eu acho desse preço, por mim? Olha, eu entendo o preço Eu entendo que existe um custo por trás disso E, obviamente, a Rockstar Com o passar do tempo Ela vai diminuir o preço desse jogo Uma vez que recupere a grana Certo? É meio que óbvio isso Uma vez que a grana do investimento De fazer esse upscale gráfico Vamos dizer assim Retorne Tenha retorno E a empresa comece a lucrar Ela pode baixar o preço E deixar quem precisa Quem quer jogar esses jogos Vão ter esse acesso E é claro, né? No caso da Rockstar A galera fica com mais raiva ainda Porque você tem acesso aos jogos antigos na Steam Então você pode comprar os três jogos Por tipo Cem reais Certo? Hoje em dia você compra esses três jogos aí Por cem reais na Steam Então, é claro que A raiva é maior Porque você tem acesso aos jogos antigos ainda Mais uma vez Essa é uma grande diferença com os jogos da própria Nintendo Ou, né? No caso da Sony E da... Enfim Da Activision Vai... Que tem Crash Que tem a autorização do Crash Do Spyro e etc Porque esses jogos não estão mais no mercado Você não tem mais acesso a eles Certo? Assim como você não tem mais acesso a Mario 64 E... E Mario Sunshine E Mario Galaxy A menos que você vá atrás de uma cópia física desses consoles Certo? No caso do GTA, não Esses jogos Sempre vieram pro PC Então, obviamente Eles estão no PC ainda Não é difícil achar eles no PC mais Ah... E aí a raiva fica maior ainda, né? Porque... Você pode comprar os jogos antigos E ter os três E você pode comprar o upscale gráfico Pro valor muito mais caro Mas assim Três, quatro vezes o preço dos outros três E é claro Isso vai deixar a galera muito mais raivosa Eu acho que o grande problema Não é o preço dos jogos Não é só o upscale gráfico menor E não é totalmente refeito o jogo Acho que o maior problema O que mais deixou a galera puta É que assim Olha, a gente ainda tem acesso aos jogos Se eles custam muito barato Por que eu vou pagar Trezentos reais Se eu posso pagar cem Pelos mesmos três jogos Ah, mas o jogo tá mais bonito Mas é cem reais os três Eu preciso pagar trezentos E é isso que Geral tá comentando Nossa, por que eu vou comprar isso? Eu tenho acesso aos jogos antigos É basicamente isso No caso dos outros remasters Que geral reclamou Da Nintendo Você não tinha mais acesso aos jogos Era muito mais difícil você achar uma justificativa pra não comprar Mas no caso do GTA É muito fácil Do tipo Ah, é tudo isso Beleza, vou comprar os outros na Steam É claro Vai continuar vendendo bem no Switch Porque não tem GTA Sim Vai continuar vendendo bem no Playstation 5 Ou no Xbox Series Provavelmente Até porque eu acho que esses consoles não tem acesso mais aos San Andreas Quer dizer, os outros jogos Eu sei que na Steam tem Eu não sei se nesses outros consoles tem Eu acredito que não São jogos bem antigos Então assim, beleza Nesses outros lugares Você tá meio que forçado a comprar essa trilogia Pra ter acesso a esses jogos Mas no PC não Então no final das contas Vai vender pra caramba Porque geral vai comprar os consoles Pouco a gente vai comprar no PC Mas ainda vai vender o Ken no PC Mas o jogo vai se pagar total Porque tem o Switch aí Porque geral vai comprar a 300 reais Que a gente já tá acostumado a pagar a 300 reais mesmo Zero novidade pra gente Esse jogo vinha a 300 reais Nossa, a GTA tá vindo a 300 reais Nossa, são 3 jogos Opa, tá valendo a pena, hein? 3 jogos por 300 Não é tudo chique Se a gente tiver isso no Switch Bom, é isso, gente Eu sei que essa é uma polêmica meio boba É assim Como eu falei Dá pra justificar Pelo fato de serem 3 jogos diferentes O custo de produção é um pouquinho maior Ah, claro que tem um dedo da Rockstar em tentar ganhar uma grana extra Claro que tem Por isso que ela colocou esse preço Não é o custo do jogo, né? Ela quer grana E faz todo sentido Porque no console, amigo Você não tem opção Se você quiser jogar esse jogo Você vai ter que pagar esse preço mesmo E vai dar certo E vai ser um sucesso Nos consoles No Playstation Quer dizer No PC eu tenho as minhas dúvidas Mas eu acho que vai ser um sucesso nos consoles, sim Então é isso aí, galera Se gostou desse vídeo Deixa um like Se inscreve no canal Se você não é inscrito A gente se vê em breve Valeu Falou Abraço Até a próxima Fui Tchau Tchau